Pessoal, acaba de chegar aqui meu Gran Turismo 5 pra Mega Drive. Depois de 138 dias, vamos abrir aqui pra ver como é que é. Comprei pelo Banggood. Tá aqui o cartuchinho. Tá aqui o bicho. Depois vamos fazer os testes nele. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho.